Fala jovens, beleza? Fernanda aqui na área novamente, trazendo mais um capítulo de Will the Fox E vamos começar o capítulo número 7, galera Cadeias cortadas Nesse capítulo, as revelações de Coliseu deixam Essen em paz e com um único objetivo, sair com o vídeo Oxi Vamos lá Esse jogo aqui, ele dá suporte ao controle, Gamepad, né? Mas é meio estranho, às vezes dá umas bugadas E você não consegue mudar de arma Você tem que sair daí, ativar o seu nitro Por que eu tenho que fugir? Fugir dessa forma Eu estou cansado de procurar por você, Essen Eu vou fazer o que todo mundo acha Para levar você onde você é Você acha que seus amigos irão te proteger? Você é tão naívo, Essen Agora você acredita que é isso, Sury? Que louco, o que é isso? Eu tenho que passar por esse negócio mesmo, fala sério Eu sei, eu sei, meu Deus Eles não podem me abandone O que eu fiz? Você está na perna do lado errado Fala sério, mano, que negócio estranho Eu vou salvar-me-se É não a primeira vez que estou em seu próprio Você não está solucionado, Essen Eu sinto que eu vou pegar você fora disso Eu estou mudando o caminho de voo Você só se concentra no voo E aí Beleza, é que tá divertido, eu acho estranho esse negócio aqui mano Ah, esqueci de pôr pra gravar, mas beleza, vamos lá, agora tá Vai falar sério jogo Caraca mano, novo registro 1 minuto e 37 Não levei um dano, acho que era mais corrida mesmo do que outra coisa Ah, eu acho que ele ali era o capítulo todo Essence, você copia? Você copia? Sim, Batrax, eu copia, eu ainda não cheio de volta na base, o que está errado? É, é Russell, ele está destruindo ruínas de Suri, é como se ele quer destruir todos os restos dos antigos Ah, eu pensei assim, ele está fazendo o seu movimento, eu vou lidar com ele Batrax, onde ele está? Você lembra da antiga ruínas onde você fez suas primeiras missões? Sim, eu estou no meu caminho Por favor Sesson, se cuidar, que o vento te guia É beleza, do nada fica o céu vermelho O cara é tipo o robotinho em pedra, cheio das engenhocas Pelo jeito ia subir não Pelo jeito ia subir não Não Você gostou do que eu fiz no lugar? Você destruiu minha máquina, eu destruir vou destruir suas ruínas de Suri Isso é isso, Russell Para Eurion, para meus pais Eu vou acabar com você Show me how much you've grown Show me how much you've grown Meu paciência foi fluido Ah! 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 My patience has run out! Yeah. Oh! E aí Ah, não acredito Ah, não acredito Oh, louco Será que era isso pra acontecer? Acho que é Why can't win What's that? What a nice breeze So warm Do I know you? Hmm? You can't talk? This feeling is somehow familiar When I flew around the area When I laid on the grass I had the same family The wind Essence Bless it Ahn You're alive What? What have you done? I can feel the Tridion It's flowing through my body Caraca, velho It can't be Essence You 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 become a murderer Oh This is not possible I can feel it The Tridion wants to help us Madras It wants for the cycle of hatred to end Don't be foolish The Tridion It's not just a walk It's not a god You must be While trying to become one yourself You use people Hurt them Ué, o cara também tá invencido O meu trabalho vai mudar o mundo É o problema Não tem problema Sem o futuro Não, ele tá perdendo a vida A gente não Não tem nem barrinha de life Então toma, né Toma, toma Toma, Rasenga A lot happens since then Batrax helped me change the resistance Funny how everyone listens to you When you've got superpowers and can fly And now Finally They look like what they set out to be The protectors of Urien and its people The first thing I set out to do Was destroying the coalition laboratories And freeing the other victims Many of whom joined my cause And since the Tridion is willing to help us I've shown other people how to bond with it Eh, I'm not the only one that can fly But I didn't like the name Herders So I looked for another one Windfolk Batrax almost had a heart attack when he found out But I'm determined We won't allow the coalition to keep hurting people Now we know that together we are strong We can face fear We are not alone We are windfolk And the sky Windfolk Is just the beginning Povo do vento Povo do vento Povo do vento Povo do vento Que sempre isso dá merda né Então beleza galera, um grande abraço E se cuida, valeu aí por chegar até o final E é nóis, fui! E aí E aí E aí E aí E aí